Olá, meus amigos. Deus abençoe a vocês que o nosso Senhor, o Espírito Santo, venha descer sobre vocês, venha repousar sobre vocês, como Ele repousou sobre Jesus, e venha fazer a diferença na vida de cada um de vocês. Ele é o guia, o Espírito Santo é o guia, o Espírito Santo é o guia, é Jesus, é Jesus em espírito. O Espírito Santo é a mente de Deus, a mente de Cristo. O Espírito Santo é o que estava no princípio, que com a sua palavra, com a sua voz, trouxe à existência as coisas que existem. Então imagine você, só pensa um pouquinho, imagine você receber o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Imagine você se colar com Ele, na realidade Ele colar com você, mas Ele só cola com você, com a sua anuência, com o seu consentimento, com a sua entrega. Não é como um casamento deste mundo, é uma aliança, é um casamento, mas um casamento eterno, por toda a eternidade. É isso que Jesus quis dizer, olha, eu vou, mas não vou deixá-los órfãos. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela vê Jesus na sua imagem. Quando ela se vê no espelho, ela vê Jesus, porque ela espelha a imagem de Deus, a imagem perdida por Adão e Eva. Porque a vida dela muda, o pensamento dela muda, o coração dela muda, a mania dela muda, aquele temperamento difícil, aquela criatura nervosa, aquela criatura teimosa, aquela criatura que vivia, gostava, curtia o pecado, não existe mais. Morreu e foi sepultada no batismo das águas. O batismo nas águas é isso, sepulta a velha natureza. Tem que acontecer isso. Quando não acontece, então a pessoa continua viva na carne e, infelizmente, ela vive de fracasso em fracasso, de derrota em derrota, pior de tudo. A derrota dela começa dentro da sua própria casa. A vida dela é um fracasso, mas ela sendo uma pessoa, uma criatura fracassada espiritualmente, é óbvio que ela vai ser fracassada sentimentalmente falando. Ela vai ser fracassada em tudo o que fizer, porque ela está vivendo no reino do mundo. Ela está sujeita à fé natural. A fé natural, a fé que todo mundo tem. Todo mundo tem pecadores, todos incrédulos, maus, bons, etc. Todo mundo tem esse tipo de fé, a fé natural. Mas, quando a pessoa recebe o Espírito do Senhor Jesus Cristo, ela deixa de viver na fé natural para viver sob a direção da fé sobrenatural, a fé celestial, a fé que vem de Deus, a fé que vem do próprio Espírito de Deus. É Ele que nos dá a força. Ele que nos dá entendimento. Ele que nos dá a direção. Ele que nos inspira. Ele que nos dá perseverança. Ele é que nos dá a vida. A vida prometida por Jesus. Jesus disse, eu vim trazer vida e vida com abundância. Eu não vim trazer religião. Porque religião já existe, muitas. Eu vim trazer vida. Vida. E vida com abundância. Então, essa vida com abundância, essa vida abundante, ela começa dentro das pessoas que recebem o Espírito Santo. Começa dentro da gente. Foi o que aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Então, a maior riqueza, a maior grandeza, a maior glória, a coisa mais importante na minha vida, que a gente tem tentado dar para as pessoas, dividir com as pessoas, é o que está aqui dentro, na minha cabeça. Está aqui. Não está no coração. Está aqui, na cabeça. E nós queremos dar para vocês. É isso. Se vocês, se vocês perceberem, se vocês quiserem, Deus quer dar para vocês. O Espírito Santo está sempre pronto, disponível, para fazer morada na vida, no corpo, na mente, daqueles que são humildes de espírito, que são, digamos, solícitos para com ele. Ah, eu quero, eu quero, eu quero. Todo mundo quer. Eu sei que você quer. Sei que. Todo mundo quer. É de graça. Até a injeção na testa. Não é? Como eles dizem por aí. Então, amiga e amigo, querer, todo mundo quer. Mas nem todos querem pagar o preço. Nem todos querem pagar o preço. O que que não querem pagar o preço? Que preço? Quanto custa o bicho? É de graça. É de graça e, ao mesmo tempo, não é. É de graça porque você não tem gastar um centavo. mas tem um custo que é o sacrifício da própria vida. Porque, para que o Espírito Santo possa vir sobre a pessoa, a pessoa tem que se disponibilizar e se entregar cem por cento. A pessoa tem que deixar a pessoa tem que deixar os seus achismos, seus pensamentos, suas vontades. Ela tem que abrir mão do seu eu. Ela tem que abrir mão do deusinho que ela tem sido para ela mesma. A deusinha que ela tem dentro de si. Porque ela tem sido egoísta. Só pensa em si. Ela só olha para si. Ela é aquela criatura que primeiro ela, segundo ela, terceiro ela e o quarto também ela e o quinto. Então, para essa criatura egoísta, egocêntrica ter o Espírito de Deus, ela tem que abrir mão de si mesma. Primeiro de si mesma. para que, então, o Espírito Santo possa fazer morada. Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Então, uma pessoa que quer o Senhor Jesus na pessoa do Espírito Santo dentro de si, ela tem que abandonar os deuses desse mundo. Ela tem que abandonar o primeiro amor à sua mãe, seu pai, sua família, seus filhos. Embora que isso hoje nem venha ocupando o primeiro lugar na vida das pessoas, porque as crianças estão crescendo aí de forma atabalhoada, de qualquer maneira. Mas não tem criança, não tem filho, não tem marido, não tem esposa, não tem pai, não tem mãe, não tem família. tem ela mesma. Ela quer impor a sua vontade para todos e tudo, tudo e todos. Então, ela tem que abrir mão desse Senhor que é ela mesmo, que é mamon. Ela tem que abrir mão, tem que abrir mão das suas vaidades, ela tem que abrir mão de tudo. E então, aí sim, quando a pessoa se esvazia, então o Espírito Santo vem enchê-la. Porque você sabe que como é que o Espírito Santo pode fazer morada num corpo cheio? Não dá, tem que ser esvaziada. por isso que o batismo nas águas, que é tão importante quanto o batismo com o Espírito Santo, o batismo nas águas é extremamente importante, porque o batismo nas águas é a morte do eu. O batismo com o Espírito Santo é a morada, é a descida do Espírito de Deus, é o Senhor Jesus na vida da pessoa. Então, tem que haver o batismo nas águas, tem que haver, tem que haver um sepultamento, um enterro daquela velha natureza para que então ela venha ser possuída pelo Espírito de uma vida nova. é isso que Deus propõe, mas abrir mão da vida velha, muita gente não quer, muita gente não quer deixar os amantes, muita gente não quer deixar a vida desregrada, muita gente não quer deixar a vida desordeira, ninguém gosta de ordem, ninguém, muita gente não gosta de ordem, muita gente não gosta de estar dentro de uma disciplina, não, o pessoal gosta de viver indisciplinadamente, essa é a realidade, então, como é que o Espírito de Deus, o Espírito da ordem, da disciplina, da palavra, o Espírito dos mandamentos de Deus, o Espírito da palavra de Deus, pode descer sobre uma pessoa que não quer se sujeitar à ordem, à disciplina, à palavra de Deus, às leis, à ordem, não dá, não dá, não dá mesmo, você quer receber, você tem que, obviamente, morrer de novo, morrer, de novo não, morrer, que é o sepultamento, que é o batismo nas águas, morrer para esse mundo, morrer para si mesmo, e então, o Espírito Santo vinha sobre você, entendeu, minha amiga e meu caramelo, aí tem alguém que vai dizer, mas, tem fulana, foi batizada com o Espírito Santo, e não tinha sido batizada nas águas, é verdade, tem casos assim, mas é que Deus sabia que aquela criatura, pela fé, pela fé, ela já estava batizada, ela ia se batizar para cumprir o mandamento, mas ela já estava pela fé batizada porque era isso o desejo dela, ah, meu Deus, eu não quero mais ser mais o que eu tenho sido, então, ela, naquele momento de fé, de entrega completa, irrestrita, incondicional, ela pode receber o Espírito Santo, sim, claro, mas logo em seguida ela tem que ser batizada nas águas, então, amiga e amigo, esse é o recado que eu tenho para dar para vocês e é isso que Deus quer fazer na sua vida, Ele quer morar dentro de você, Ele não quer ficar do seu lado, Ele não quer ficar em cima, Ele não quer ficar perto de você, encostado em você, Ele quer fazer de você a morada dEle. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.